Vamos pra pergunta número oito. Tá acabando o programa, a gente vai poder... Eu vou poder voltar a ficar bem corcunda, que é como eu gosto de ficar. Você lembra da sua vida amorosa com 20 anos e tem vontade de voltar no tempo e se ajudar? Tipo, não vai. Não vai. Fica em casa, não vai. Não vai valer a pena. Você tem flashback, gatilho, assim, de, meu Deus, aquele negócio, aquele cara, aquele negócio. Tem vontade de um túnelzinho do tempo, se ajudar? Cara, com certeza absoluta, assim. Primeiro que, como a gente cresce com essa história de que pra você ser inteira, você tem que amar alguém, não sei o quê. E a novela traz isso, e o desenho da Cinderela traz isso. Então, você vai crescendo como se você não tivesse um amor, você... Você fica desesperada pra achar o amor. Você fica desesperada pra achar. E quando você tá desesperada pra achar... Você sai com qualquer bosta. Quando você tá com essa carência, que é quase uma coisa existencial, eu preciso do outro pra existir, você começa a pegar cada bucha. Sim. E eu já, peguei algumas ao longo da vida, assim. Mas, quando eu tinha 20 e poucos anos, na época da faculdade, isso foi ao extremo. Então, era grave. Ao extremo, de eu pegar uma galera nada a ver, mas ter me relacionado com um cara muito errado, digamos assim. Sim. Tipo, de ter me envolvido numa relação abusiva mesmo. Então, eu queria muito... Poder voltar. E foi... Durou? Durou três anos. Abusiva verbal ou abusiva meio violentão? Abusiva meio violentão. Eu tive um... Depois a mãe dele me liga e fala, para de contar isso nos negócios, mas eu não tô dando o nome dele. Eu tive um namorado que ele dava uns empurrão, assim, falando comigo. e eu demorei, acho que... Para entender que isso era. Para entender que isso é violento. Ele falava, não é assim que faz. E pá, eu tava sempre meio... Sabe? Tombando pra lá e pra cá. É, tinha um negócio meio... Tô meio com uma labirintite nesse relacionamento. Eu acho que se você é novinha e tá ouvindo isso daqui... Larga. Que é outra coisa que a gente não vê Big Brother, mas sabe, que eu sei que tinha uma menina novinha lá que já tava começando um relacionamento tóxico. É... Se o cara começa a controlar qualquer coisa na sua vida, ah, não, não vai sair com aqueles amigos. Quem é esse cara que se diz seu amigo? Que saia é essa? Sim. Esse meu namorado, o primeiro sinal foi que ele falou que ele não queria mais que eu saísse sem sutiã. E daí, a coisa foi degringolando até o dia que ele me bateu. Gente... Então, com certeza, eu voltaria pra falar o primeiro sinal acabou. Porque o cara que grita com você e dá um soco na parede, o próximo soco é na sua cara. É a sua cara. É, então. Já passei por isso também. Tentar nos primeiros sinais. Tive um outro, tive esse que dava as empurradinhas de ombro e tive um outro que numa briga uma vez ele destruiu uma porta. E aí eu comentei com uma advogada e ela falou pra mim, isso aí não é olha como eu sou controlada, eu arrebento a porta e não faço nada com você. Isso aí é o recado, a próxima é na sua cara. Exatamente. Então, sim, eu voltaria, mas eu voltaria até mais tarde também, tá? Porque eu nunca mais me envolvi em relacionamento abusivo, mas eu peguei... Não, cada coisa... Cada trecheira que vocês não vão acreditar. Eu também peguei muita coisa errada. Teve um ano ali na minha vida, não vou falar o ano que senão o povo vai saber de quem eu tô falando, mas teve um ano na minha vida que eu peguei umas três pessoas que foram equívocos tão grandes que eu falei... E foi seguidinho? Foi seguidinho. Foi seguido. Foi um atrás do outro. E aí eu falei, quando acabou com o último e eu olhei pra trás, eu falei, eu preciso ficar solteira. Porque eu sempre namorei a vida inteira, um atrás do outro. E aí fiquei solteira num período bom pela primeira vez da vida. Fiquei oito meses solteira. Fui no Réveillon, meus amigos atores, todo mundo na festa, de repente tá todo mundo se beijando. Eu falei, ninguém se aproxima de mim. Eu não vou beijar ninguém que é pra não dar espaço pra eu me apaixonar por ninguém. E foram oito meses maravilhosos, completamente produtivos. E aí eu comecei a me relacionar com uma pessoa que me traz aquele amor tranquilo, confiança, paz. Então você... Velha historinha, você tá bem com você, você vai conseguir olhar melhor pro que você quer de verdade, não vai sair pegando qualquer um. Qualquer trecheira. Qualquer trecheira. Qualquer trecheira. Qualquer trecheira.